O CIRCO DE VERDADE No fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo encanto do sorriso que seu corpo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem brincadeira e qualidade Fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina Que o melhor vai vir agora, que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora, que seu rosto é de menina Quem chorava já não chora, quem cantava desafina Porque a dança só termina quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira Que a charanga tocou a noite inteira Dorme o circo, renasce na lembrança Foi-se embora eu ainda era criança Então, então antes eu era como Maria O dia que o mais que ele era Stadt O dia que o mais que ele era criança A sala de transporte O dia que era só nós A quasi dragada um grande Pequeno foi-se embora O dia que ele era a mãe Teena Obrigado.